Foi apresentado aqui em Belo Horizonte um relatório que mapeou os 10 segmentos da economia criativa no estado de Minas Gerais. Moda, design, arquitetura, gastronomia, música, teatro, audiovisual, tudo isso é economia criativa, uma das áreas com maior potencial de crescimento em Minas. Para quem pensa em investir ou trabalhar em um destes setores, um relatório elaborado pela Fundação João Pinheiro pode ajudar. O relatório é resultado de uma análise de 10 segmentos da economia criativa e traz dados de investigações feitas em um ano de trabalho. A base deles está no conhecimento, na imaginação e no valor simbólico maior ainda do que o valor propriamente material. A partir das estatísticas foram elaboradas diretrizes para ajudar o poder público e a iniciativa privada. A criação de políticas de incentivo é fundamental para a expansão desse mercado. Para que nós possamos ter desdobramentos positivos com resultados em termos de postos de trabalho e renda para todos. Leonardo é da Fundação Mineira de Software e participou das discussões na área de inovação. Belo Horizonte tem hoje no Brasil o maior número de startups por 100 mil habitantes. Mas nós temos que complementar com centros de pesquisas internacionais, com outras grandes empresas, com mega empresas. Enfim, nós temos que criar um ecossistema de verdade para essa coisa funcionar. Na opinião dele, o foco tem que ser na geração de negócios. E no fim disso tudo, qual que é o objetivo? O que é que tem que ter? Gerar negócio. Se não tiver geração de negócio, não, essa conversa não tem graça.